Os problemas no fornecimento de energia elétrica registrados em bairros da periferia recifense serão discutidos em audiência pública da Câmara Municipal. O autor do requerimento para a realização do evento, o vereador Ronaldo Lopes, comentou a importância de debater o assunto. Nós apresentamos o requerimento 1732-24, que foi aprovado aqui na Casa, solicitando uma audiência pública, que será realizada no próximo dia 4 de abril, a partir das 9 horas da manhã, aqui no plenarinho da Casa José Mariano. Nós convidamos a todos os vereadores, nós convidamos a sociedade civil, convidamos todos os órgãos competentes, inclusive, entregamos um pedido também ao Grupo No Energia, um ofício. Semana passada recebemos até alguns representantes da área institucional da empresa, aqui no nosso gabinete, para discutir também quais são os serviços que já estão sendo realizados, intervenções, nestas áreas que enfrentaram esses panes aí de falta de energia, do fornecimento de energia. Então, algumas comunidades já estão recebendo o Grupo No Energia, já estão fazendo as intervenções, mas é importante manter essa audiência pública para discutir o que é que precisa melhorar, discutir ouvindo a população. Então, a gente vai, através dessa audiência pública, dia 4 de abril, das 9 às 13 horas, discutir a situação do falta do fornecimento de energia na nossa cidade. Convidamos a todos a participar e a gente vai seguir na luta, sendo a vez e a voz da nossa gente. Muito obrigado.